Música Babá eletrônica e sensor de movimento respiratório. O uso de uma babá eletrônica traz segurança, paz de espírito e permite que os pais se desloquem entre os diferentes cômodos da casa com mais tranquilidade, que tenham um sono mais tranquilo e aproveitem melhor o momento que seu bebê estiver dormindo. Os pais poderão ver e ouvir seus filhos quando estiverem dormindo ou brincando. Vai estimular a independência das crianças, porque poderão brincar sem a presença física de um adulto no mesmo ambiente, além de proporcionar mais tempo livre para os pais fazerem as suas atividades. Conheça um pouco sobre o funcionamento de uma babá eletrônica. É colocado uma base transmissora no quarto do bebê. Existem modelos com uma ou duas câmeras. Esse transmissor vai enviar mensagens para um aparelho receptor que ficará com os pais ou com os cuidadores. O aparelho receptor pode ser somente de áudio ou vídeo e também ser fixo ou portátil, podendo os pais andarem com ele dentro da casa, por exemplo. Alguns modelos também trazem mais de um receptor, podendo ficar um com a babá e outro com os pais. Conheça os diferentes tipos de monitores disponíveis no mercado. Monitor de áudio. Ele tem um transmissor que ficará no quarto do bebê e um receptor. Alguns modelos trazem dois receptores, que ficará com os pais, ou com a babá, uma segunda pessoa. Ele é indicado para se ouvir a criança. São os mais econômicos do mercado e também pode ser utilizado como uma segunda opção de babá eletrônica, para viagens, casas de praia, casa dos avós e o que desejar. Outro modelo é a babá de áudio e vídeo. Essas são as mais indicadas para monitorar os bebês e acompanhar visualmente o que acontece. Consiste em uma pequena câmera que deve ser instalada próxima do berço, em uma mesa ou na parede e um pequeno monitor, que seria uma televisãozinha, que será transmitido a imagem e o som. Existem modelos na qual a câmera é fixa e outras que você consegue movimentar a câmera de outro ambiente. Ela é indicada para ver e ouvir a criança, para dar mais liberdade e segurança aos pais durante o dia e a noite. Muitas vezes a criança resmunga à noite, mas você olha na câmera e ela está bem, está apenas sonhando e não precisa ir até o quarto. Então é uma vantagem no caso de você ter a babá eletrônica de vídeo. Caso opte por um modelo com movimento da câmera, ela irá possibilitar você olhar ao redor do quarto e, portanto, prolongar o seu uso. Por exemplo, quando o bebê cresce e estiver brincando com os coleguinhas no quarto, do seu, do quarto dos pais, você movimenta a câmera e você vai poder ver vários ângulos do quarto e como o seu filho está. Muitos desses modelos têm também um recurso de você, de 2-ray, de você conseguir falar com a criança. Então, além de você escutar, você também consegue falar com a criança. Consulte na embalagem essa disponibilidade. Outro modelo de babá eletrônica é a de áudio, vídeo e internet. Ela tem as mesmas características do modelo anterior, mas o diferencial de você ter acesso da câmera pela internet. Muitos modelos precisam de um computador o tempo todo ligado na câmera para o programa funcionar. Por exemplo, o Skype. Mas alguns modelos têm o seu próprio roteador e, neste caso, não necessita de um computador. Ele é indicado porque a escolha desse modelo irá permitir aos pais acompanharem seus filhos do trabalho ou de onde estiver. Existe um modelo também só de internet. Tem uma câmera que transmite o sinal para a sua rede Wi-Fi. E você pode ver e ouvir através do computador, do celular, do iPod, do tablet, entre outros. Alguns modelos têm um roteador incluso e outros precisará ser instalado no roteador de casa. Ele é indicado para monitorar a casa de qualquer lugar do mundo, mas, neste caso, não terá um monitor da câmera para visualizar dentro de casa. É preciso ficar atento se essa babá possui o sensor do movimento para acionar o aplicativo quando a criança se mexer ou acordar, por exemplo. Outro modelo de babá eletrônica é a que tem o áudio e o movimento e vídeo. Esse movimento se refere ao movimento respiratório. Ele tem um transmissor que você coloca no quarto do bebê, uma placa que é instalada embaixo do colchão para o controle do movimento respiratório da criança e um receptor que vai no quarto dos pais. Existem modelos com receptor de áudio e de áudio e vídeo do mesmo produto. Ele é indicado para prevenir a morte súbita do recém-nascido e para monitorar o bebê através do áudio e do vídeo. É uma excelente opção para os recém-nascidos, principalmente os prematuros ou crianças com alguma imunodeficiência. Seu uso trará segurança e tranquilidade durante a noite e poderá salvar a vida do seu filho. Vamos falar um pouco sobre alcance e interferências. Interferências de áudio podem acontecer em muitos modelos, inclusive captando sinais de som e imagem das babás eletrônicas de seus vizinhos, por exemplo. Para minimizar esse problema, é preciso escolher um monitor com uma frequência alta e de preferência digital. A frequência mais indicada é 2.4 GHz. Consulte a embalagem do produto. Outras considerações que são importantes e que os modelos trazem. Visão noturna, a possibilidade de falar com seu bebê, que é a tecnologia de 2-ray communication, o termômetro indicando a temperatura do quarto, algumas têm possibilidade de gravar imagens, baterias recarregáveis e algumas têm um receptor à parte. Fique atento a algumas indicações. Por exemplo, para gêmeos, você poderia utilizar um modelo com duas câmeras e que possa ou que possa adicionar câmera extra. Agora, se você mora em um apartamento, por exemplo, outras pessoas podem ter aparelhos com o mesmo sinal de transmissão. Então, escolha um modelo com uma tecnologia DCT ou com uma frequência alta de 2.4 GHz. Uma outra situação, se você mora em uma casa muito grande, com muitos cômodos, verifique o alcance do aparelho antes de comprá-lo e procure aparelhos com modelos de maior cobertura. Se o seu objetivo, por exemplo, for acalmar o bebê, procure modelos que tenham canais de música, diferentes canais de comunicação, e que você possa falar e ouvir a criança, que tem a tecnologia de 2-ray communication. Se é o seu primeiro filho, ou se é uma criança prematura, ou ainda, se a criança tem algum problema de imunodeficiência, escolha uma babá eletrônica que tenha o sensor de movimento ou compre esse sensor de movimento à parte. E aí, Vamos lá.